Eu quero saber, tudo definido aí para o seu carnaval, fantasia escolhida, companhia garantida, marchinhas na ponta da língua, ok, mas falta escolher o melhor local, né? Mas quanto a isso, não se preocupe, porque o ver mais sempre te ajuda, dá só uma olhada. O fim de semana está com a agenda recheada, o carnaval do Alto Vale continua badalado. A programação começa hoje. Em Rio do Sul, os grupos Desafio e Reflexo do Samba vão comandar a festa na Praça Hermenbergo Pelizete, a partir das 9 horas da noite. Em Taió, que já tem tradição no carnaval de rua, a programação começa no sábado, e vai até segunda-feira com a apresentação de DJs, bandas e o tradicional desfile de blocos. Em Presidente Getúlio, a folia acontece no centro da cidade. O destaque fica por conta da apresentação da Escola de Samba Consulado de Florianópolis no domingo à noite. A Grolândia também vai ter carnaval de rua. No domingo, pelo menos 16 blocos já estão confirmados e inscritos na folia. Em Benedito Novo, o carnaval acontece na Festa das Tradições. Sexta, sábado e domingo, muita música, cultura, gastronomia e dança promete animar quem passar por lá. Hoje, a abertura da festa acontece às 7h30. No domingo, a principal atração fica por conta da banda Cavalinho, que promete agitar os foliões. Os brusquenses já caem no samba nesta noite. A folia vai invadir a Avenida Consul Carlos Renaud. E a concentração dos grupos será realizada na Praça Barão de Schnebor, começando às 7h. Um trio elétrico, conduzido pela banda Hipnose, vai sacudir a galera do centro da cidade até o Clube Paysandu. No domingo, a partir das 5h da tarde, a Grau Casa de Eventos abre as portas para o agito de carnaval. A animação fica por conta de Clavíceps Púrpera, Ordinária Hit e Lexa Gelks. E a criançada cai na folia na terça-feira em mais uma edição do Carnaval Infantil na Sociedade Bandeirante. O agito começa às 3h30 da tarde na sede aquática. A entrada é de graça para sócios e convidados. E a melhor fantasia ganha prêmios. Ainda em Brusque, nesta sexta-feira, quem for até o Caos Music Bar, curte a banda Totem a partir das 11h. Quem vai para o litoral pode aproveitar para curtir o show nacional do Capital Inicial, que acontece hoje, no Pontal Norte, a partir das 9h30 da noite. E o melhor é de graça. Os foliões que ficam em Blumenau podem agitar no tradicional baile de carnaval no clube de subtenentes e sargentos no bairro Garcia. No sábado, a batida do funk vai contagiar quem pintar por lá. No domingo, carna-chope com chope em dobro até a meia-noite. E na segunda, a festa do ridículo rola solta e quem for fantasiado paga meia-ingresso. Às três noites, com animação do DJ Miro. Em Blumenau, o rock rola com os head cuters no Botequim Holstein, hoje, a partir das 10h30 da noite. Já no sábado, muito confete e serpentina no baile de carnaval, a partir das 10h30. E o carnaval rola solto na Expresso Chopperi, aqui em Blumenau. A dupla Ander e Fael e o DJ Rob Jr. prometem incendiar a galera. No repertório, muitas marchinhas, sambas em redo, axé e pagode. A casa ainda conta com a decoração temática. Mais informações pelo site www.destinosc.com.br www.destinosc.com.br A CIDADE NO BRASIL